O que é o cenário de inflação e crescimento econômico? Agora no segundo semestre de 2013, a gente tem um cenário diferente para a inflação e para crescimento econômico. Infelizmente, os números agora do início do ano mostram que a expansão da atividade econômica brasileira não vai ser tão forte quanto se esperava há alguns meses atrás. Se falava muito de um crescimento de PIB acima dos 3% para o Brasil esse ano e o dado do primeiro trimestre do ano, que veio muito fraco, um crescimento de apenas 0,6% no PIB, fez com que a maior parte das pessoas, eu inclusive, tivesse que reavaliar o desempenho, o que se espera, a expectativa para o ano como um todo. Vai ser difícil esse ano que a economia brasileira consiga crescer mais de 3%, o cenário mais provável é que a gente fique um pouquinho abaixo desse valor, crescimento da ordem de 2,8%, 2,7% e, do ponto de vista desagregado, um crescimento calcado principalmente na agropecuária e no setor de serviços. A indústria, que teve já no ano passado um desempenho negativo, provavelmente continuará esse ano, por conta dos problemas de excesso de oferta de bens industriais no mundo, continuará a apresentar um desempenho relativamente pior do que os outros dois setores, a agropecuária e o setor de serviços. Por outro lado, se a atividade econômica tende a ficar relativamente mais fraca agora no segundo semestre do ano, a gente deve ter uma inflação também um pouco mais arrefecida. Nós tivemos uma inflação muito forte até março, abril, maio. Nós chegamos ao limite de 6,5% de inflação acumulada em 12 meses, que é o limite máximo que o governo estabelece dentro do sistema de metas de inflação. Mas, para o segundo semestre, se a safra de grãos norte-americana vier como se espera, ou seja, uma safra relativamente grande, isso tende a puxar o preço dos produtos agrícolas para baixo e você vai ter, então, um choque positivo de inflação. Portanto, quando a gente olha o ano como um todo, ele vai ser um pouco melhor do que o ano passado. No ano passado, nós tivemos uma inflação razoavelmente alta, 5,8% de inflação no ano e um crescimento baixo. Esse ano, a inflação deve permanecer mais ou menos no mesmo patamar do ano passado, 5,8%, mas o crescimento econômico vai acelerar. Não vai ser nenhuma brastêmica, não vai ser um crescimento econômico monumental, mas comparado com o ano passado, onde o Brasil cresceu só 0,9%, esse ano, se a gente crescer 2,5%, 2,8% de PIB, já vai ser uma boa melhoria em relação ao que ocorreu no ano passado. Surge ainda o desafio é de fazer o Brasil para os próximos anos, 2014, 2015, 2016, crescer de forma mais acelerada. Isso vai depender, basicamente, das nossas condições de logística, que ainda são muito ruins e tem que melhorar.